Valor nutricional do Rambutan A seguir estão as informações sobre os nutrientes presentes em cada 100 gramas de Rambutan 0,46 gramas de proteína 16 gramas de hidratos de carbono 0,24 gramas de fibra 30 miligramas de vitamina C 10,5 miligramas de cálcio 5 miligramas de ácido Fólico 12,9 miligramas de fósforo Os benefícios do Rambutan para a saúde são variados Pois, o Rambutan possui uma grande quantidade de nutrientes essenciais para a saúde geral do corpo Fólico 12,9 miligramas de fósforo